E ae galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estamos aqui então com a parte 31 de Final Fantasy 9. Eba, passei o Tantarian, nem acreditei né? Mas também com aquele método fica muito fácil. Então beleza, vamos lá, vamos vazar daqui. Blank? Tô me sentindo bem cara. Cadê a Dodger? É, pode ser que ela esteja lá em cima né? Então vamos dar uma olhada. Cara, tem algo na mente dele além de garotas? Não, é que o cara gosta de verdade da Dodger né? Parece que tá morto. Cara, eu acho que é o Quina, não é não? Tem cara de ser véi. Está morto. Eita! Ha ha ha! Ah! Quina metendo susto na galera. E com fome. Cara, esse bicho não aprende né? Porra, ele pulou na água lá em Madan Sari e veio parar aqui. Vocês lembram quando ele pulou na água lá? Que viagem né? Então vamos lá. Vamos pra cima. Vai! Vamos atrás da Dodger. Ela deve estar lá no telescópio né? Que nem das outras vezes. Olha lá, olha lá, falei? Olha quem está aqui. Passamos por coisas malucas. Eu honestamente não achei que iríamos conseguir dessa vez. Mas veja, eu estou bem agora. Dodger, tem algo errado? Ah, tudo bem. Você está tão feliz em me ver que você não sabe o que dizer. Eu não sabia que você me amava tanto assim. Ha ha! Fiz algo de errado? Bem, o que eu fiz de errado? Talvez ela só esteja cansada. Um montão de coisa aconteceu assim que a rainha morreu né? Melhor eu animá-la. Ei, lembra aquela promessa que fizemos... Depois do festival? Antes né, no caso. Você me deve um encontro hein? Melhor eu deixar ela sozinha. Eu acho que você tem um montão de coisas pra pensar agora. Desculpe te preocupar né, Tchengxê. Bom, vejo você depois. Zane, você é tão doce. Obrigado. Droga! Eu esqueci de dizê-lo pra ir à sala do Cid. Ele provavelmente vai estar lá em cima. Bom, já que é assim então... Vamos voltar né? Tava na hora. Ei! Tá me seguindo ou algo assim é? Eu não tenho tempo pra brincar. Que nem você. Eu esqueci de dizer algo antes. Que que foi? Que que tem com você? Ah! Você brigou com ela né? Cala a boca. Não é nada dos seus... Calma aí. Cid disse que quer falar com você. Ele vai... Ele está na câmera real. O que ele quer? Não sei. E banho. Desculpa galera. Bom, então o Cid quer nos ver né? Sala real aqui no meio, se eu não me engano. Zidane! E aí? Todos vocês sentiram a minha falta? Como você está se sentindo? Bom, eu estou bem. Zidane, o regente Cid quer ver você. Vara a câmera real. Ah, ok. Vejo vocês todos depois. Então é a nossa linha de cima. Oh, o gordão não me chamou de ladrão? Incrível né? Não é ali? Ah, eu tinha que conversar primeiro. O herói acordou. Eu ouvi que você queria me ver. O que foi? Vamos começar a reunião. Por favor, me siga. E lá vamos nós lá embaixo. Chegou. Está todo mundo aqui? Faltou a princesa. Ela provavelmente está lá em cima no telescópio. Eu vou lá atrás dela. Espera aí. Ah, legal. Vamos começar. Onde eu devo começar? E vem uma Eite antes dele começar o discurso. Alexandria se foi. Eu não consigo acreditar. Tantas pessoas morreram. Talvez eu não deveria ter ouvido a Eiko e ter invocado a Alexander. Não, não é culpa dela. É minha culpa. Agora começa a se culpar. Agora começa a se culpar. O que eu vou fazer agora? Ela está bem triste com tudo isso. Também, você ser rainha e ver seu reino ser destroçado é foda, né? A cidade agora está em destroços. Muitos inocentes morreram. Eu posso imaginar. É, provavelmente, né? Não há nada que podemos fazer. Nós lutamos com tudo que tínhamos, mas não teve resultado. Beatrix e eu estávamos preparados para dar nossas vidas. Eu não sei o que aconteceu a ela. É, vai demorar um tempão para reconstruir, né? Burmessia, Cleira, Lidblum e agora Alexandria. Cuja acabou com todas as quatro nações. É isso que ele está tentando fazer? Quem sabe? Vamos pegá-lo. Não é tão fácil. Ó, até o Amarante agora começou a falar. Os poderes de Cuja são muito acima dos seus. Como planeja lutar contra ele? Cuja é um homem de muitos mistérios, com certeza. Eu não consigo acreditar quando eu vi ele indo embora de Alexandria. Você ouviu? Eu vi ele escapando no meu barco roubado. Hidagard 1. Havia magos negros a bordo também. Ah, então eles estavam trabalhando para ele, porque queriam. Não, mas não é possível, cara. Você tem certeza disso? Por que eles estão com o Cuja? Nossa, Vivi. Fodeu o Bahia, cara. Os magos negros estão ajudando ele. Pô, agora que eu acreditei que esse cara era gente boa, mano. Olha lá, realmente. O que eu estou pensando? O que pode aquele velho fazer para mim? Monitor. Ele não pode me matar. Ninguém pode. Hum, desculpa aí. Mesmo assim, ele está muito atrasado. As engrenagens já estão em movimento. Realmente, olha lá. Tem os maguinhos com ele. Por quê? É o X da questão agora. Eu não vou deixar ele interferir. Ah, eles também estão trabalhando para ele? O que aconteceu? Cala a boca. Nossa, violência? Se eu não posso ter Alexander, então que seja. Eu vou achar outro idolon em breve. Ei, você. Eu sou o número 234. Cala a boca. Eu não perguntei seu número. Estão preparados? Sim. Já é hora. Zidane, a sua parte no meu show está perto de acabar. Eu vou dormir agora. Voltem a trabalhar. Cuja está planejando algo. E parece não ser bom. E realmente, os magos estão com ele. Então, basicamente, sua esposa ficou triste. E você usou mágica para te transformar em um oglope. História triste, não é? Então, como Cuja conseguiu pegar o barco? É isso que eu queria saber. É, temos que pegar esse barco de volta. Mas não podemos ignorar a situação, Cuja tem que ser parada. Temos que lidar com ele antes que seja tarde demais. É, é mais fácil falar do que fazer, né? Não sabemos onde ele está. Nós não temos nem mesmo um barco para ir atrás dele. Um dirigível. Ele está certo. Número 2 está fora de comissão. E eu duvido que eu consiga fazer um novo dirigível nessa minha forma atual. Se eu fosse um homem novamente... Artânia... Há algo que pode ser feito? Eu falei com o Dr. Tote. E ele falou que ele vai nos ajudar. Ele vai estar aqui a qualquer minuto. O velho sabe das coisas. Olha ele aí. Falamos nele. É, estamos todo mundo vivo, velho. É, a princesa e a Ako não estão aqui. Não, mas elas estão bem. A Ako foi procurar a Dodger lá em cima. Ei, caras. O que foi? É a Dodger, ela... O que foi? Acho que ela perdeu a voz dela. Ela não pode falar mais. Ah! Venham comigo. Ela está na sala de... Ela está na sala de convidados. Eu volto em um minuto, gente. Eu estou indo também. Vamos adiar, né? Isso aí, então. Melhor, né? Vamos continuar a reunião depois. Dodger... Perdeu a voz. Que merda, hein? Sala de reunião é lá embaixo, né? Pra cá. É aqui. Falei. Ela está na cama. Ela está na cama. Dodger? Ela não consegue falar. Qual o problema? Qual o problema? Isso aí é uma piada, né? Não há nada que podemos fazer. Que tragédia. Depois de tudo que ela passou, ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Então é isso? Não tem esperança? Eu acho que é só temporário. Mas pode durar meses, até anos, até ela poder falar de novo. Que merda! Então tudo que podemos fazer é esperar. Temos que manter o coração dela em paz. É isso que eu consigo... É tudo que eu consigo pensar agora. Eiko, pode olhar por ela um momentinho? O que você vai fazer? Achar o Kuja e dar uma bicuda nele. Entre aspas, né? Doc, eu preciso de um dirigível para encontrá-lo. Me diga como tornar o Cid um homem de novo. É a única solução. Ei, calma aí. Vamos ver o regente. Vamos lá. Levanta aí. É, galera. Não haverá mais cantorias da princesa. Da rainha, né? Tem alguma esperança para mim? Me desculpa. Temos que achar a pessoa que colocou o feitiço para reverter o efeito. Ei, droga. Atualmente, tem um outro meio. Eu li num livro de metamorfose que discutia métodos de reverter o efeito. É verdade isso aí? Sim. Mas eu não achei uma fonte confiável. Esse livro parecia ter um tom cômico. Eeeh! Tem alguma chance de eu poder morrer com isso? Pode ser letal, senhor. Nós temos que misturar três ingredientes e aplicar a fórmula no seu corpo. Bom, vamos tentar. É fácil para você dizer quais são os três ingredientes. Unusual potion, beautiful potion e strange potion. Elas têm que ser misturadas em 5, 2, 3. Uma proporção de 5 para 2 para 3. Ah! Os magos dos tempos, né? Antigos usavam essas poções. Elas eram muito comuns. Sim. Eu espero que os ingredientes exerçam uma poderosa cura, né? Mas como você mencionou, não são mais populares. Então eu não sei onde encontrá-los. Eu acho que o Sina tem essa unusual potion. Eu vou tomar conta disso. Eu vou lá na cidade e procurar os ingredientes. Conto com você. Será que vai funfar? Será que vai funfar? Vamos ver, né? Os peleguinho trabalhando para reconstruir ali. Ei, preciso de um martelo. Vamos ver. Espera aí, eu vou achar um. Me dá o seu. O quê? Nem, ninguém usa meu martelo a não ser eu. Ah, vamos lá. Não. Ninguém toca o meu martelo sem ser eu. Tá bom. Vou achar algo. Meu martelo. Ninguém toca. Violência, rapá? Então vamos procurar essas potion, vai. Mais uma parte só de blá, blá, blá. Odeio isso, cara. Mas tudo bem fazer o quê? São partes necessárias, né? Bom, vamos vazar, então. Vamos ir para a cidade agora. Acabou o banho. Acabou o banho. Vamos parar o distrito. Oh, distrito. Tá certinho ali, seu português. Distrito do teatro, né? Chegamos. 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 Ah, você é o casal de Burmérsia. Ah, não foi nada. Ainda bem que seu marido está bem. Ah, a guerra foi foda. Olha os companheiros da freia. Olha lá, contando que vai atrás do Kuja. Olha lá, eles vão reconstruir Burmérsia, né? O resto do povo. Ela falou que ela vai depois que ela cumpriu os objetivos conosco. Freia é uma boa pessoa, ela é legal. Quer me mostrar algo? Ah, olha os filhos dele. Caraca, cinco, hein? Ele parece legal. Bom, valeu, então. Aê, ô, sina. Oh, eu tô bem, cara. Eu nem tô tão machucada assim. Parece que eu tô vivo. Sim, eu vi ele no castelo. Não, eu vim aqui pra pedir um favor mesmo. Você tem a Unusol Potion? Aham. Legal, posso tê-la? Olha que fácil. Vai voltar a nós? Não sei. Eu acho que eu tenho que acertar algumas coisas primeiro. É chato sem você. Aqui está. Beleza, um item já foi. Pra que você vai usar? Pra voltar Cid de volta ao humano. Valeu, galera. Por que todo mundo ficou curioso? Não entendi. Bom. Onde tá a outra poção agora? E aí? Nunca ouviu falar dela. Se você achar ela no meu estúdio. Pode levá-la. Lápis Lazuli. Vamos dar uma xeretada. Sai, caraiba. Strange Potion. Haha. Bom. Tá faltando uma, né? Tá faltando uma, né? Vou voltar aqui. Pegar os baús. Só grana. Tem mais... Opa. Tem mais nada aqui. É mesmo. Aqui não dá pra descer mais. Detonaram tudo, né? Tristeza, cara. O que tem aqui? Ah. Grana. Grana. Que... Que... Acho que eu vou lá no... Business District agora, né? Se eu não me engano, a última potion tá por lá Vamos nessa? Vamos lá pra frente Eu não coloco nenhuma poção nos meus picles Opa! Pensei que tinha alguma coisa aqui, a gorda Ah, é, aqui tem um item Sagitários É pra cá É verdade, aqui é a loja de equipamentos, né? Deixa eu dar uma olhadinha A Alice é essa aqui? Não, ela não sabe Hum, Coral Sword Boa, hein? Healing Rod Ó, se press pile Vou comprar um Esse pinwheel é bom você comprar bastante, sabe por quê? O Amarante joga Ele é bom pra você jogar no oponente Dá dano, viu gente? Dá um dano considerável Vou levar uns 20 Coral Sword Coral Sword Comprar um desse Um desse Já peguei um, né? Então Ah, é Será que eu pego três? Ah, é? Ah, tem umas coisas aqui que é meio inútil eu pegar Vou pegar uma plate Meio pra freia, né? Uma brigadine pro Amarante Nossa, já tinha um estoque Como eu sou imbecil Survival Vest Pega três Não Pega um Pô Cara Não tomo dano de gelo com isso É bom, hein? Acho que vou pegar cinco Não, olha lá Esse é o miozinha Ó Elemento de terra Cinco também Thunder Gloves Vou levar uma Ah, beleza Já Fiz a rapa na galera aqui Tudo bem que os idene A maioria eu já tô na melhor Mas lá Eu tenho o Dark Hat Se eu quiser Ou esse Twist Red Band Gainball Defense Cara Eu prefiro esse Level Up? Não, deixa Deixa esse Ele tá de brigadine, né? Então, beleza Deixa eu ver aqui Oh Esse Power Belt Vai ser bom no Stainer Bom, beleza Tá bom já Nossa, eu comprando Já deu meia hora, gente Que isso Esse tempo nesse jogo Tem uma que voa Que é uma beleza Vou achar a última Potion E vou travar Quer dizer Vou acabar o vídeo aqui Essa é a Alice, né? Ah, ela tem Que bom A Beautiful Potion Beleza Temos todas as Potions Agora podemos voltar Bom, vão voltar Vamos lá Vamos lá no castelo Já que temos as três Potions Pra fazer O Cid Voltar Ou não, né? Porque a gente não sabe Se vai funcionar A gente só tá seguindo O que o Dr. Tote Falou pra gente Nem ele assegurou Que vai dar certo Mas que seria bom Tentar, né? Então É uma opção É uma opção Deixa eu passar aqui Primeiro Né? Passar aqui Primeiro Vou salvar E vou parar Então Essa parte chata Sem ação Nenhuma Eu odeio Parte assim Então é isso aí, galera Parte 31 Fechada Bom Dá um feedback De vocês, né? Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei E fala o porquê Pra me ajudar A melhorar Nos próximos vídeos, né? Então é isso daí Em breve Sai a parte 32 Aí eu acho Que a gente já começa A parte de ação Que é a parte interessante Desse CD Então Obrigadão, galera Mais uma vez Selecionar o save aqui Deixa eu verificar Se tem carta Ah, não é bem que tinha mesmo? Então, beleza Valeu, galera Calm forever Até o próximo vídeo, hein?